e fala pessoal beleza o pessoal no vídeo de hoje vou dar uma dica para vocês aí que tem moto bom já terminando terminando que já de limpar a minha moto aqui agora tô na parte que dá da correia que da moto a corrente vou mostrar como faz para tá limpando a corrente porque muitos limpa moto e deixa a corrente não não faz a manutenção a limpeza corrente isso acaba fazendo desgaste no seu é a sua relação de da corrente gasta muito mais rápido e começa a ficar desgastar fazer barulho sempre é bom quando você está lavando depois de lavar da moto pessoal é fazer a limpeza também da da parte da da relação também pessoal para também diminuir o desgaste os dentes aqui do pinhão também como eu faço um jeito que eu faço pessoal eu faço assim depois que eu lavei a moto tudo seco eu faço o seguinte eu uso querosene isso aqui não agride também a parte plástica na moto a querosene é o melhor que tem para você tá fazendo limpeza eu uso o que compra no mercado mesmo pequeno que no mercado um pincel aqui é um pincel aqui eu passo o produto aqui no pincel vou mostrar para vocês aí vai ser meio complicado quando eu tô filmando aqui não vai dar para mostrar direito certinho que eu faço eu passo aqui ó querosene aqui no pincel que espera um pincel você compra um pincel baratinho aí pincelzinho velho que você tem aí no só caso ó que vai passando assim ó desse jeito se na corrente que ela é para tirar essa graxa velha que tem aqui porque aqui tem graxa misturado com terra então isso acaba retirando vamos fazer espaço na corrente toda desse dessa maneira que eu mostrei para vocês pessoal passa bem pode passar sem dó o ideal é até fazer antes de lavar moto porque senão vai sujar toda a moto aqui né certo é aplicar isso depois dá uma lavada na moto por por baixo primeiro assim tipo tiro mais grosso depois faz isso aqui depois vai dar uma lavada boa mesmo assim que você faz mesmo lá uma lavada bem caprichada mesmo porque senão vai acabar sujando né mas o que pra mim sim aqui na parte de baixo que vai sujar mais o pneu aqui essa parte que depois eu dou uma uma limpadinha de novo aqui agora pode ver as graxas você vai fazendo jeito que estou mostrando aqui vai colocando aqui o o querosene vai passando o pincel pode fazer também nas partes aqui essas partes aqui pessoal que você vê que tem bastante graxa também que vai acumulando você pode passar também pessoal para estar removendo essas graxas também ó eu vou fazer só mais ou menos vamos mostrar pra você como eu faço só depois você passar na corrente toda hora pode ver aqui ó ó ó de graxa preta que vai saindo vai soltando um pano um pano velho você tem aqui esse pano aqui que não vou usar mais um pano que você não vai usar você vem para secar você vem passando assim na corrente ó desse jeito você pega assim vai esfregando bem aqui na corrente para tirar esse excesso que ficou e ao mesmo tempo limpar corrente também né pessoal daí você vai passando aqui pessoal passando com um pano aqui para tirar o excesso e tirar também a sujeira que está impregnada aqui depois disso olha como é que fica ó depois disso é tudo sequinho você compra aquela graxa para a moto mesmo aquela graxa branca que você encontra na as oficinas aí de moto vem para passar na relação que depois disso mais passa pouco também não vai passar muito pessoal senão vai ficar vai virar um grude aqui você vai como passar você pega aqui o pneu dá uma girada ou com a moto também engrenada na primeira ela vai ficando girando assim pessoal e aí você vai passando ó você vai girar com a mão aqui vou devagarzinho assim e aperta aqui pessoal ó ó e vai soltando aqui a graxa beleza pessoal então essa é a dica para você estar fazendo a manutenção aí na relação da sua moto aí beleza toda vez que você fazer uma limpeza na sua moto sempre também de prioridade aqui também e sempre ver a regulagem também da correia não vai deixar ela batendo quanto mais você deixar ela deixar a regulagem muito solta ou batendo ela acaba gastando muito mais rápido bom isso aí foi a dica valeu abraço até o próximo vídeo bom